Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito, muito que sim. Não reparem esse cabelo que eu acabei de lavar. Hoje eu quero gravar um vlog do meu dia pra vocês. Gostaria de convidar vocês a ficarem aqui comigo do começo ao fim, me acompanhando pra mais um dia aqui da minha vida, tá bom? Se você gostar, deixa aquele likezinho, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha família, que eu estou sempre aqui com vocês. Gente, agora eu estou precisando ir no cartório, na casa lotérica, resolver algumas coisas na rua, pra depois voltar e cuidar da casa aqui, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! Gente, a mamãe me deu uma sandália de presente, que eu não tiro do meu pé agora. Pra onde eu vou? Eu coloco a sandália no pé e vou embora. É uma Havaiana muito bonita, né? E aí eu estou com esse vestidinho aqui, ó. Essa blusinha aqui, que eu uso em casa, na verdade, essa blusa agora. Bem, mas eu estou indo. A roupa é minha, né? O pé é meu. Brincadeira. Eu vou mostrar pra vocês a sandália que a mamãe me deu. Olha só, gente, a sandália. Muito linda essa sandália aqui, ó. E aí eu coloco no meu pé, ó. E vou embora. Eu estou de sandália com um vestidinho aqui, que está bem antiguinho. E essa blusa eu tinha que usar em casa. Quando eu vim, eu vou continuar com ela gravando vídeo pra vocês. Aí o Pedro está ali na frente. O solzinho gostoso, né, Pedrinho? O sol está bom agora de manhã. Isso está cedinho, gente. Esse é meu parceiro. Onde ele vai? Onde eu vou, ele vai. Onde ele vai, eu vou. E assim vai. É isso. Eu estou andando, gente. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Pra gente chegar logo lá, rapidinho. E aí E aí Onde ele vai, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, ó. E aí Onde ele vai, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Chegamos em casa e não resolvemos porque não tinha o quê lá? Lá no cartório não tinha o quê? Selo. Não tinha selo. Onde se viu o cartório não ter selo, gente? E aí o rapaz falou que não tinha previsão pra chegar, né? Ai, voltei, gente. Não resolvi nada. Mas, enfim, vou continuar aqui em casa com vocês, tá bom? Mostrando o resto do nosso dia, as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. Tenho que lavar banheiro, gente. Tenho que lavar banheiro. Essa casa tá precisando de uma limpeza também. É isso. Agora que eu tô já fazendo... Não sei se eu falei pra vocês, mas eu parei pra comprar uma couve. Eu quero fazer um refogadinho de couve, né? E aí vou dar uma limpezazinha aqui e sobrou muito bife do almoço. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha só de bife que sobrou do almoço, gente. Eu vou ter que cortar tudo pequenininho. Vou fritar tudo de novo e vou colocar na cebola. Aí eu acho que vou preparar um macarrão e vou cortar essa couve que tá de molho aqui na água com um pouquinho de vinagre de álcool, né? Pra fazer ela refogadinha, sabe, gente? E eu acho que vai dar certo. Bora fazer o almoço aqui junto com vocês, preparar minha comidinha, tá bom? E é isso, gente. A dona de casa não para. Não para. Tentando achar a posição da câmera. Achei! Vou começar cortando logo essa folha aqui. Deixei ela toda cortadinha e vou mostrar pra vocês. A minha irmã uma vez falou assim, né, pra mim? Lúbia faz couve refogada. É uma delícia. Uma vez eu tentei, né? Aí depois eu não fiz mais. Agora eu vou fazer de novo. Dá uma lavada aqui. Lavar de novo, né? Porque tem que ficar bem, bem limpinho isso aqui. Então eu vou cortar e já mostro o resultado de tudo pra vocês, tá? Cortei, gente. Esse estilo que eu vou fazer, olha, eu vou fritar e botar cebola. E aí eu vou refogar o couve. Ficou bonito, não foi, gente? Realmente a gente precisa de vez. Mas vocês acreditam que eu fiz compra aqui pra casa mesmo que eu não fiz? Eu ainda vou fazer essa semana de novo, gente. Comprar verdura, legumes, desodorantes que não tinha lá, iogurte. Muitas coisas eu vou comprar ainda e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Aí eu coloquei uma aguinha aqui no macarrão, gente. Enquanto tá aqui pra ferver. Vou preparar aqui, depois eu faço a ferver. A hora passa tão rápido, meu povo. Olha só. Dez e meia já. Mas enfim, gente. Vou fazer mais algumas coisas aqui em casa. E vou mostrando pra vocês aí, tá bom? Gente, eu consegui. Mas que cabelo é esse? Gente, eu consegui finalizar aqui o almoço, né? Já preparei o macarrão. Agora o refogado de couve. Tá tão pouquinho, gente. Eu acho que eu tenho que comprar bastante aqui pra casa. Eu vou mostrar pra vocês. Já arrumei a mesa pra comer o macarrão lá. Aqui eu bati um suco de graviola. Só que eu também não tô entendendo porque tá grosso. Tá calhado. A água sai que vai perder o sabor. Enfim, deixa eu mostrar aqui. Um monte de louça pra lavar de novo. Panela suja. Aqui eu vou mostrar a realidade. Ó, gente. Ficou pouquinho, eu achei. Isso aqui o meu filho comi sozinho. A carnezinha ficou pronta. Vamos mostrar o suco aqui, né? Aí agora eu vou colocar aqui na mesa pra gente almoçar. Porque isso é hora de almoço. Ainda não consegui chegar nem lá no banheiro pra lavar. Não consegui nem chegar lá em cima pra... Ó, eu vou arrumar aqui, ó. Já tá arrumada a nossa mesa pro almoço. Tô esperando a minha filha chegar do trabalho. Aqui o macarrãozinho que eu fiz. E esse é o nosso almoço. Ah, tem feijão. Não sei se você vai querer feijão. Senão vou ter que esquentar o feijão também. Tô almoçando. O almoçinho tá gostoso. Olha aqui, gente. Coloquei saladinha, a carne e o macarrão, tá? Bora almoçar. E aí eu vou almoçar aqui e aí continua o nosso blog, tá bom? Eu já almocei, gente. A minha filha chegou aqui. Ela dizendo que tá linda. Todo mundo tá liso, meu filho. Aí eu já limpei até minha cozinha, ó. Tá vendo? Limpei aqui tudinho. Deixei meu fogão limpinho, gente. Porque agora eu vou pegar o quê? O banheiro. Dá uma boa lavada no meu banheiro. Uma boa lavada nele. Como é, Pedinho? Durante dez anos... Dez anos tu economizou. E o que aconteceu? Já foi embora. Sem trabalhar, gente. Só moadinha, tá? Só sem pavinho dele. E eu também fui embora. Todo meu dinheiro, cara. O Pedinho, tu demorou dez anos pra juntar tudo isso? Já que tu fez isso que eu guardo dele criança? Não. Tu começou a guardar desde quê? Um dez? Onze? Onze ou doze? Gente, eu guardei o dinheiro. Até quando eu vou dar uma moedinha pra casa, eu tinha um cofre. Mas tu comprava brinquedo. Mas tu comprava brinquedo na época. Tu juntava pra brinquedo. Menino que o papai me dá com medo. Guardar valendo mesmo. Eu não tô lembrada, não. É. Não é dez anos, é menos. Doze? Não, com doze. Ah, a idade dele. Emílio, vai. Ela demora pra comer. Vai. 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 Tem que ter horário. Olha, eu sou meio disso que eu tenho. Vai pegar tua comida. Vai, vai, vai. Sim, mas eu acabei de chegar do trabalho. Mas aí sabe o que tu faz? Tu vai pro quarto, você vai comer três horas. Vai, vai, vai. Eu tenho que respirar. E eu acabei de vir andando, gente. Minha gente, eu já tô dentro do banheiro. Eu tô dentro do banheiro sorrindo, né? Porque a gente tem que sorrir mesmo. Eu vou começar a lavar aqui o banheiro. Aí eu vou tirar todas as coisas. Eu já deixei a minha filha com medo lá. Lavar todas as paredes aqui. E aí, eu gosto sempre de começar pelo boxe. Tá muito sujo esse banheiro, gente. Muito sujo. Mas, assim, eu não tenho produtos específicos pra limpar não. O que eu gosto muito de passar aqui é bombril, esponja, sabão grosso, um pouco de sabão e pó. E aí, eu vou esfregando tudo, lavando as coisas tudinho. Aí, sim, no final, eu amo passar sabe o que, gente? Pinho pro banheiro ficar cheiroso. E o meu banheiro tá bem sujinho. E eu vou dar uma geral, porque eu não aguento mais banheiro sujo. Vou dar uma geral aqui nele todinho, ó. Todinho, 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 todinho. Deixa isso aqui brilhando, brilhando, brilhando. Então, eu vou começar aqui. Agora, eu não sei se eu gravo fazendo tudo isso. Eu já mostro pra vocês. Ele limpa. Eu vou mostrando por partes, tá? Eu vou ensabonar lá. Aí, eu mostro um pouquinho. Aí, quando eu chegar aqui, eu mostro mais um pouquinho. E assim, a gente vai. Bora limpar. Que é isso aí. Olha só, gente. Lavei, ó. Olha como tá aqui. Tudo só sabão. Lavei as paredes. Lavei tudo, 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 gente. Aqui, né? Pra ver que foi secando aqui. Esfreguei esse chão. Essa Lajota, desde quando a gente morava com ela, dessa época, tá, gente? Não é que esteja encardida, não. É, porque foi a mais baratinha, eu acho aí. Ela ficou, ó. Ela é assim. E aí, já expliquei aqui. Vou jogar água em tudo. E vou mostrar pra vocês agora o banheiro bem limpinho, tá bom? Bora lá. Ai, gente. Finalizei o banheiro. Ele tá limpinho. O banheiro limpo é o banheiro limpo, né, gente? Nossa, não tem coisa melhor na vida que ter o banheiro tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Até a casa, né? Eu vou virar a câmera aqui pra vocês. E aí, eu finalizei o banheiro. Uhul! Banheiro bem limpinho, gente. Isso já é quatro horas da tarde, né? Vou fazer um cafézinho. Olha só! Eu nem sei se eu mostrei o banheiro sujo pra vocês, mas o banheiro tava muito sujo, gente. Muito, muito, muito sujo mesmo. Pronto. Tudo bem, tudo arrumadinho, tudo bem cheirosinho. Ai, a gente não quer outra vida. Graças a Deus, finalizei o banheiro. Muito, gente. Já fiz até o café, ó. Tá tudo arrumadinho a cozinha. Só tem aquelas loucinhas aqui pra... Ó, o que eu mostrei pra vocês, ó. Só a loucinha eu limpei, ficou limpinho. Já preparei o café da tarde, gente. Eu queria passar uma vassoura na casa também. E eu não tenho que ir lá em cima. Desde ontem eu não vou lá em cima. Então, às vezes não dá tempo, gente, de subir pra fazer a limpeza lá em cima. Mas meu esposo chega ao trabalho, aí ele sobe e limpa pra mim. Mas até agora já são 5 horas da tarde. Ou... Deixa eu ver assim. Não, vai dar 4 e meia, gente. E aí eu fiz o cafezinho. Só falta colocar as xícaras, arrumar aqui tudinho. Pro lanche da tarde, né? Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu acho que já tá até longo esse vídeo demais. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a amiga de vocês, né? Se inscreva aqui no canal, tá bom? Meu muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!